Loja Nova Era Games O lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço Acesse já, primeiro link na descrição Yeah! Falei molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel e vamos comigo pra mais um vídeo galera! E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo um vídeo mais informativo pras pessoas que curtem FIFA aqui no canal E são da antiga geração Porque sim galera, vimos que saiu o FIFA 19 e foi lançado para a antiga geração E no vídeo de hoje iremos falar sobre FIFA 20 Será que o FIFA 20 irá ser lançado para a antiga geração? Esse vídeo será 100% baseado na minha opinião E não só baseado na minha opinião também, mas como eu peguei alguns artigos na internet pra também performar essa minha opinião galera Então eu vou sim falar essas coisas que eu vou falar com vocês hoje com algum embasamento, ok? E não serão só as coisas do meu pensamento Então leve muito em consideração o que eu vou falar hoje, principalmente pra você que ainda joga na antiga geração Xbox 360 e Playstation 3 Foi uma grande surpresa o FIFA 19 ter sido lançado para a antiga geração Então eu vou falar pra vocês se vocês devem ou não esperar esse mesmo game para o ano que vem Então mano, fica ligado no vídeo que é uma informação bem importante pra você Quem não tem condições de comprar um console de nova geração E atualmente joga na antiga ainda Então já deixa o seu like aqui embaixo caso vocês curtam os vídeos de antiga geração aqui no canal Se tudo der certo, eu ainda vou tentar trazer mais alguns vídeos Caso o FIFA 20 realmente seja anunciado Eu tentarei sim trazer alguns vídeos contando essas novidades que esse game contará Então não esqueça de deixar o seu like também e de se inscrever no canal Mesmo que você seja da antiga geração Eu sempre estou dando atenção pra vocês E é claro, é sempre importante vocês também saberem um pouquinho sobre os jogos oficiais para a nova geração Então mano, bora lá começar Bom galera, normalmente todo ano eu costumo fazer esse vídeo Pra alertar as pessoas que jogam na antiga geração Porque o público que ainda joga na antiga geração aqui no Brasil É muito grande devido a diversos fatores Porque o salário mínimo no Brasil é muito baixo Se for levar em consideração como é nos Estados Unidos E o Playstation 4 também aqui é muito caro Então nem todas as pessoas tem condições suficientes para garantir um console de nova geração Então muitas pessoas mesmas ainda estão presentes na antiga Um número maior até do que temos nos países afora Então o Brasil é realmente um país que tem muitas pessoas que ainda jogam nos consoles da antiga geração Eu fiz diversas pesquisas nas minhas redes sociais E o número das pessoas que me seguem que ainda jogam na antiga geração É muito grande, porque anos atrás meu canal foi dedicado somente à antiga geração Inclusive eu fazia séries na antiga geração Então é bem importante sim eu sempre estar alertando a essa comunidade que é bem grande no meu canal Por isso que eu quero que vocês deixem bastante like E caso vocês deem um bom suporte nesse vídeo aqui Eu te interesse em trazer mais alguns vídeos de antiga geração no decorrer desse ano Então bora lá galera, vamos falar Será que o FIFA 20 irá ser lançado na antiga geração? Bom galera, na minha opinião foi uma grande surpresa o FIFA 19 ser lançado para a antiga geração Na minha mente eles não estavam com a intenção de lançar esse game Tanto que ele não contou com nenhuma novidade Absolutamente nenhuma galera Só se for levar em consideração as mudanças no menu As transferências novas que ocorreram no mercado da bola Os novos uniformes E bastou a isso Em relação a gameplay, jogabilidade, gráficos Não tivemos nada de novo Ou seja, repetindo como foi no FIFA 18 Tivemos um FIFA 19 edição Legacy Uma edição onde só ocorrem mudanças nas transferências, uniformes E também em algumas faces que também são incluídas E é claro, nos próprios menus do jogo onde eles adquiram os novos designs que são incluídos na nova geração E em outra coisa não tivemos nada de novo Ou seja, seguindo a mesma base do FIFA 18 Eu acredito mesmo que eles lançaram mais esse FIFA 19 para a antiga geração Porque eles viram sim que o seu concorrente Pro Evolution Soccer Desde que o PES 2018 foi lançado Eles praticamente já descartaram a possibilidade do PES 2019 sair para a antiga geração Isso foi o próprio Bronzone que falou galera Que eles iriam sim deixar a antiga geração um pouco de lado Então acho que foi por isso mesmo que a EA Sports deu sim uma atenção E produziu sim o FIFA 19 para a antiga geração Porque eles já tinham em mente que seria a única opção para o consumidor E viu que não seria lançado o PES 2019 E eles lançaram sim o FIFA 19 com a intenção de lucrar E conseguir sim aumentar suas vendas cada vez mais Mas se for levar em consideração algumas pesquisas que eu vi galera E alguns artigos O FIFA 19 na antiga geração esse ano está Mano, as suas vendas são praticamente nulas Ninguém está mais comprando o FIFA 19 para a antiga geração Eu acredito que é por esse motivo E não se deve ao fato de todo mundo estar trocando para a nova geração Mas sim pelo fato do jogo não apresentar melhoras A inflação e o preço que ele está se apresentando Ainda é muito alto para um jogo que não muda nada de uma versão para a outra Então acredito que esse é o principal motivo Pelo que as pessoas não estão comprando o FIFA 19 Então as vendas nesse ano para o FIFA 19 na antiga geração Quanto no Playstation 3 e Xbox 360 Estão praticamente nulas É claro que tem que se levar em consideração Que o pirateamento no Xbox 360 é ensurdecedor É surpreendente Então as pessoas A maioria das pessoas é claro Optam ao invés de gastar muito dinheiro comprando um jogo original Eles vão lá, compram no camelôzinho Compram um jogo por 10 reais E acaba que a EA Sports não ganha nenhum lucro com esse tipo de vendas Então devido a esses diversos fatores Eu poderia assim garantir para vocês galera Que o FIFA 20 não será lançado para a antiga geração É claro que eu falei a mesma coisa no ano passado Mas eu realmente acho que esse ano galera já deu Acho que a EA Sports não vai fazer um novo game Não vai fazer um novo game entre aspas né Eu acho que eles não irão lançar uma nova versão para esse console Uma coisa que eu levo em consideração também galera É o Playstation 2 Que devido a algumas fontes eu vi que o Playstation 2 foi lançado no ano de 2000 Logo no ano seguinte o FIFA já começou a produzir os jogos para esse console E parou no FIFA 14 Ou seja, exatamente 14 anos após o lançamento desse console E eu acredito sim que o FIFA irá fazer o mesmo para o Xbox 360 Como foi lançado em 2005 14 anos após o seu lançamento Fica no FIFA 19 Então eu acho que eles irão sim manter a mesma coisa que fizeram para o Playstation 2 Irão sim parar nesse ano Acho que a Konami sim já parou no ano passado Então descartem a possibilidade de PES 2020 sair para a antiga geração Eu sei que tem alguns youtubers falando que vai sair e tal Mas descartem essa possibilidade Não tem chance nenhuma do PES 2020 sair para a antiga geração Eles simplesmente encerraram o ciclo para o Xbox 360 e o Playstation 3 Mas o EA Sports galera O FIFA tem algumas chances disso ainda Mas na minha opinião Devido a diversas coisas que eu vi Diversos artigos e diversas informações Pesquisas Eu realmente acho que esse jogo não sairá galera Eu quero a opinião de vocês aqui nos comentários Será que sairá o FIFA 20 para a antiga geração? Bom galera É só vocês verem como estão as vendas para a antiga geração do FIFA 19 Que vocês já irão se retirar num preceito E eu irão se retirar um conceito E uma primeira ideia Se sairá ou não Eu simplesmente Sinceramente Eu acho que não será lançado Então caso você ainda é muito fã de FIFA Comprou o FIFA 19 para a antiga geração E quer continuar jogando o FIFA nos próximos anos Realmente você terá sim Que adquirir um console de nova geração Então mano Fica ligado aqui no canal Enquanto a Nintendo Switch Galera irá lançar normalmente Mesmo o Nintendo Switch sendo um console Entre aspas Da antiga geração Irá sim continuar lançando normalmente Porque é uma versão bem superior Ao que temos de Xbox 360 e Playstation 3 Então eu realmente acho que no FIFA 20 Irá parar e irá sim encerrar o ciclo Da antiga geração Playstation 3 e Xbox 360 Então caso você se jogue nesse console Deixe aqui a sua opinião nos comentários Se você quer que lance ou não Se você acha que vai lançar ou não Se você irá sim comprar o Playstation 4 Eu quero saber Deixe aqui a opinião de vocês Aqui nos comentários Que como possível Eu vou estar respondendo a todos vocês Bom galera Eu vou ficando por aqui Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo De se inscrever no canal O vídeo de hoje foi mais para alertar A galera que joga na antiga geração Se realmente sairá esse game ou não Se vocês realmente devem esperar esse game ou não Mas lembrando Não é nada confirmado Pode sim sair o jogo Mas eu diria sim Que você tem 70% de chance De não ser lançado Bom galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Até amanhã Se tudo der certo Até a próxima E falou Tchau 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 Tchau